Vamos ler então, 1 Pedro 2, verso 11 Todo mundo achou? Quem não achou fui eu, agora achei Amados, insisto em que Como estrangeiros e peregrinos do mundo Vocês se abstenham dos desejos carnais Que guerreiam contra a alma Eu queria te falar uma coisa, nós estamos em guerra Quem aqui sabe que está numa guerra? Nós estamos em guerra Você já perde a guerra se não sabe que está em guerra Nós estamos numa guerra E o mais interessante é que esse texto está dizendo que nós estamos numa guerra Que envolve a alma Muita gente não sabe o que é a alma Muita gente não sabe distinguir os três Corpo, alma e espírito Nós somos um ser triples Nós temos um corpo Que vai apodrecer um dia na terra Nós temos uma alma O que é a nossa alma? É a nossa vontade É a nossa decisão É a nossa psique É a sua personalidade Por exemplo Você é uma pessoa mais extrovertida Isso é a sua alma Você é uma pessoa mais na sua Isso é o seu jeito, sua alma Você é assim E você é um espírito Esse espírito é a parte que te faz parecido com Deus É aquilo que Deus falou Feito a imagem e semelhança dele E o texto aqui está dizendo Que Pedro está dizendo o seguinte Nós temos que guerrear contra os desejos que vêm para destruir a nossa alma Engraçado isso O que está em jogo aqui O campo de batalha é a nossa alma E o diabo então Sabendo disso O mundo então Sabendo disso A carne então Sabendo disso Se aproveita para atacar a nossa alma O cristão tem três inimigos Grava isso aqui O diabo, a carne e o mundo Quem são? O diabo, a carne e o mundo O que é o diabo? É um bicho de chifre É real Ele não é uma ideia não Ele é um ser Ele existe Ele era um anjo E ele resolveu tomar o lugar de Deus E se rebelou E conseguiu levar um terço dos anjos com ele O que é o mundo? O mundo não é África Ásia Oceania Europa Não O mundo é O sistema de pecado Que dirige as coisas nessa sociedade E o que é carne? Carne não é batata da perna Mão Cabelo Carne no Novo Testamento é Os desejos contrários a Deus Que surgem dentro de cada um de nós Isso é carne O que é uma pessoa carnal? Não é uma pessoa que gosta de alcatra Porque se fosse eu era hiper carnal Quem gosta de carne aqui? Quem tem certeza que tem carne no céu? Quem acha que os veganos estão dando a maior bobeira? Eu tenho certeza Porque eu li Deuteronômio 12 essa semana E Deus falando o tanto de animal que podia comer É bobeira Estão dando bobeira Ai pastor, mas eu lembro da galinha chorando E na hora que você morde uma alface Você não tem dó da alface não? Essa alfacefobia será cobrada de você na eternidade Gente, Deus estabeleceu as coisas Ele fala o que é que pode comer e o que é que não pode Uma sugestão Não coma uma caixa de som dessa Não coma um sapato Mas também se você estiver animado A alma está sendo bombardeada o tempo inteiro Porque o diabo não quer Olha aqui gente O diabo não quer simplesmente matar Ele quer te envenenar Sabe o que é que Eu estava vendo um filme de guerra esses dias E aí, olha o que é que eles Eu estava vendo esse filme Sobre a guerra de 1973 A guerra do Yom Kippur Que teve em Israel E aí, os árabes estavam querendo ferir os israelenses Não matar Porque um soldado ferido Elimina mais dois Um soldado morto, morreu Mas um soldado ferido Para mais dois para acudir Você mata três junto Sabe que o capeta que é gente ferida? Porque gente ferida Além de não produzir para Deus Ele começa a contaminar E a envenenar O próprio reino de Deus Por isso que o diabo Está em guerra contra a nossa alma O que é veneno, Lucinho? O que é isso que ele quer jogar em nós? Tudo aquilo que é tóxico E que pode causar nosso prejuízo Ou nossa morte E ele quer nos intoxicar E ele quer nos envenenar E eu quero falar nessa noite Sobre três tipos de intoxicação Que a gente precisa ficar livre delas Relacionamentos tóxicos Palavras tóxicas E pensamentos tóxicos Então eu quero falar aqui primeiro Sobre palavras Palavras tóxicas Deus criou o mundo falando Sim ou não? Disse Deus E disse Deus E disse Deus Você também destrói Ou constrói seu mundo Com as suas palavras E também com as palavras Que você ouve Uma das armas mais comuns Que o diabo usa É a voz Quem acha que não tem poder na sua voz Você está muito enganado Muito enganado Minha mãe me criou Num lar cristão Aí logo em seguida Meu pai converteu Mas a minha mãe tinha uma mania Quando ela ficava nervosa Ela me chamava de espírito de porco Ô mini espírito de porco Quem foi chamado de espírito de porco aqui? Ai, um bocado de porquinho também Que não admite Um dia eu sentei com a minha mãe E falei Mãe Você sabe por que o pessoal fala Espírito de porco? É, não quer saber É porque Jesus expulsou o demônio E o demônio entrou nos porcos E aí, a partir daí Estrei de espírito de porco Mas espírito de demônio Para de me chamar disso Ela ficou Mais umas duas ou três vezes Ela me chamou Aí ela passou a me chamar De outro nome Intrequest Menino Intrequest Menino Intrequest Eu escrevi no Google Intrequest Aí o Google falou assim Hã? Nem o Google Soube Ela criou um palavrão específico Então não é qualquer um Que tem essa honra Né? Intrequest Deve ser uma mistura de Não sei Alguma coisa Eu sei Que a minha mãe Queria desabafar em mim Sem me prejudicar O diabo tem usado palavras Desde o início do mundo Para frear Contaminar E machucar Nossa alma Muitas vezes Muitas vezes as palavras São ditas Sem Sem pretensão De machucar O que aconteceu Com o seu cabelo Menina? Novos Com quantos anos você está? Você já não devia estar casada? Você joga mal assim mesmo? Tem palavras que já São mais pesadas Eu queria que você fosse mais Como seu irmão Eu nunca deveria ter casado com você Eu te odeio A culpa de tudo isso é sua Eu não te amo Você só me decepciona Você é vergonha aqui de casa Tem palavras Que podem dar vida Eu creio em você Você é tão especial para mim Não tem como eu não te amar mais Você consegue Eu casaria com você de novo As palavras podem matar Podem te erguer Ou podem te abater E se nós não entendermos isso Nós vamos deixar a porta Da nossa alma aberta Para ser machucada Contaminada Por palavras que não tem a ver Com aquilo que Cristo nos descreve O mundo aí fora Te rotula pelo que você tem Pelo que você é E você recebe um título As pessoas te chamam De uma coisa Mas o que Deus falou Que você é É o que está nesse livro E é o que está escrito Aqui que vale Só que principalmente Quando você é adolescente Você é criança Você é meio bobo Então se a pessoa Então se a pessoa falar assim Narigudo Pronto Ai meu nariz é meu trauma Ai eu quero morrer Você tem um pesão menina Ixi pronto Mulher de pesão Não pode Eu me lembro Eu me lembro que o meu filho Um dia ele chegou da escola Falou comigo Pai eu estou triste Porque eu sou muito magrinho Na hora lá da escola Ninguém me pega Para Eu sou o último A ser escolhido Para o time Eu fico triste E eles falam Ele não Ele é magrinho Vocês precisam ver O magrinho hoje Você leva Arran o negócio dele aqui Você acha que é um homem bomba Um muçulmano Desse tamanho Com uma cara Tem mais barba na cara Do que eu na cabeça E eu avisei para ele Você não precisa ficar assim mané Que você vai crescer Mas lá atrás As palavras machucaram ele Eu já ouvi muitas palavras Quando minha mãe morreu Meu pai foi para o exterior Eu fui jogar bola um dia na rua Eu vi os meninos falando uns com os outros Nele a gente pode bater Ele não tem nem pai nem mãe para defender Podemos fazer com ele o que quiser E as palavras vão acumulando dentro de você E o término de um namoro vem E o outro fala uma coisa E alguém não te escolhe para uma outra coisa E aquilo vai acumulando E essas mentiras vão entrando Vão entrando Vão entrando E você diz assim Eu não tenho valor E o diabo fala assim Yes Era isso Era isso que eu queria Aí você vira aquela pessoa Meia boca Eu sei que Jesus morreu por mim Eu sei que o meu nome está no livro da vida Mas não é isso também Não Porque a minha alma está aqui Eu estou todo ferido Eu estou todo machucado Eu não sei o que fazer De mim mesmo Eu estou triste Quem sabe você está aqui triste Porque você ouviu A vida inteira Um discurso ruim sobre você E aí você sabe o que você fez? Você fez pior Você pegou esse discurso E deu para você mesmo E você chega na frente do espelho E fala assim Você realmente não vale nada Você realmente indigno Você burro, feio e pobre Burro, feio e pobre Pobre, feio e burro Pode escolher a ordem Mas é os três Gente, vocês estão olhando para uma pessoa Que eu cresci com Menos dez de autoestima Eu perdi a conta De quantas vezes Eu cheguei na frente do espelho E falei assim O seu cocô Eu não vou falar a palavra Que eu falava aqui Eu falava outra palavra O seu cocô Por que você nasceu Seu lixo Não falei isso quinhentas vezes Não falei isso mil vezes Falei milhares Por quê? Porque eu não sabia Que tinha uma guerra Sendo travada Para conquistar a minha alma E para intoxicar a minha alma Com palavras que não tinham Nada a ver Sobre quem eu sou Quando você não tem Uma identidade Qualquer identidade Que te dão Você assume Se falar que você é som Você fala Oh, solitário É, eu tenho que ficar sozinho mesmo Eu é Oh, igual o Kiko Esses dias foi uma pessoa falando A pessoa falando dela É, eu sou assim mesmo Eu começo as coisas Eu não termino não Falei Que frase mais nada a ver Isso está parecendo frase de mãe Ela falou É a frase que eu ouvi minha mãe Falando de mim a vida inteira Falei Já não basta sua mãe falando E você vai ficar repetindo Eu lembro que um dia Eu chamei meus dois filhos Falei Vem cá Contar para vocês Como é que foi o dia Que Jesus fez vocês dois Aí os dois chegaram assim Com a cara esquisita Falei Calma Foi assim, ó Jesus chegou Chamou os anjos Falei Anjos, vem cá Eu vou fazer um negócio Que eu vou fazer só uma vez Quem viu, viu Quem não viu Não vai ver de novo Presta muita atenção Aí ele fez assim Ele fez assim Fez assim Aí saiu você, Emily E saiu você, Davi Aí Emily foi assim Acabou Parece que não Mas naquele momento Você plantou uma coisa especial Ali dentro deles Nunca me esqueço O dia que o Davi montou um Lego Eu trouxe para ele um Lego Gigante Que ele era mil e tantas Não sei quantas mil peças Para montar Ele levou mais de um mês Quando ele montou Eu falei, Davi Você é o cara Olha, você montou um Lego gigante Era a estrela da morte Um Lego Pega mais de 10 quilos Eu falei, Davi Sabe o que você podia ser Quando crescesse? Um engenheiro, cara Ele falou Hã? Falei, é um Sei lá Um astronauta Você podia ser Um construtor De avião espacial Você podia ser Aí eu comecei a falar Tudo o que ele podia ser Ele falou assim Livre de mim Mãe, mas Ele era menor Tinha uns 6 anos Eu não tenho que ser pastor não Eu falei, Deus te livre, menino O que é isso? Eu estou aqui para ministrar a vida Ele saiu correndo Foi na mãe dele Falou assim Mãe O pai falou que eu posso ser O que eu quiser Eu libertei meu filho Com uma palavra O pai falou que eu posso ser